Boa noite. Andressa. Oi, já está ao vivo, né? Não, a gente vai entrar ao vivo, só que vou esperar uns minutinhos para os alunos entrarem. Beleza. Nós já estamos ao vivo. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Agora vamos iniciar nossa aula sobre estabilizadores do humor com o professor Carlos Alberto Martins. Ele é docente da Universidade Selma e da Universidade Federal do Maranhão. Além disso, ele é médico especializado em anestesiologia pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. E hoje vamos ter a honra de poder ter essa aula sobre estabilizadores de humor com ele. Tudo ok, professor? Pode iniciar a aula. Ok. Nós vamos conversar sobre os fármacos estabilizadores do humor. Ao falar de humor, é o mesmo que está se referindo a um estado de espírito. A disposição daquele momento e dos vários momentos que você enfrenta durante o dia. Ninguém está sempre com o mesmo humor. Ninguém está sempre com o mesmo estado de espírito. Há uma variação aceitável ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Então, essa variação normal, que depende das diferentes facetas da vida diária, é plenamente aceitável e nós chamamos de eutimia. É preciso considerar que o humor, na verdade, para analisá-lo, eu devo considerar três aspectos. A energia, a motivação e a disposição. É lógico que nós não estamos o tempo todo com o mesmo humor. Mas, há um limite que nós podemos chamar de limite de funcionalidade. Esse limite de funcionalidade é que ele deve ser respeitado. É dizer, dentro destes limites de funcionalidade, nós temos, então, as nossas variações. O que é, na verdade, o objeto do tratamento é quando ocorre uma desfuncionalidade. Seja para cima, no sentido de uma exacerbação do humor, seja para baixo, no sentido de uma depressão do amor, do humor. Nós temos, então, esse transtorno do humor, chamado de transtorno bipolar, também conhecido como transtorno afetivo bipolar. E, repito, ele é um transtorno, portanto, ele é uma alteração da funcionalidade, ele é uma alteração da eutimia. O fato de eu receber uma notícia ruim e ficar deprimido em resposta a essa notícia, mas logo depois absorver e levar a vida normal, não me transforma num depressivo. Aliás, depressivo é uma palavra que não deve ser empregada. O transtorno é o resultado da desfuncionalidade, para cima ou para baixo. E, no nosso caso, que é o objeto da aula, transtorno bipolar, ele já foi conhecido como loucura maníaco-depressiva ou psicose maníaco-depressiva, por proposta de um psiquiatra famoso chamado Emil Kraepelin. Também já foi conhecido como la folie circulaire, a loucura circular. Tudo isso ao observar o paciente que apresentava essa desfuncionalidade do humor. Então, essa quebra da funcionalidade, nós temos a mania, é a parte mais acentuada, o indivíduo está no extremo da desfuncionalidade, no sentido da exacerbação, e nós temos a depressão, é o extremo da desfuncionalidade, no sentido do humor baixo. E aí nós temos a hipomania, que é uma desfuncionalidade mais, com uma intensidade menor do que da mania, e a distimia, que é uma desfuncionalidade, mas não com a intensidade da depressão. Então, nós temos a eutimia, com a sua variação cotidiana, variação do dia a dia, nós temos a mania, e a hipomania, no sentido da exacerbação, e a distimia e a depressão, no sentido do humor para baixo. Havia um personagem da Rana Barbera, que vocês não conheceram, isso é da minha época, chamava Hardien. A Hardien vivia períodos, porque essa variação do transtorno bipolar é feita por episódios. Ninguém fica o tempo todo com mania e ninguém fica o tempo todo com depressão. A depressão, ela se estabelece quando esse humor para baixo dura mais de duas semanas. É um episódio, então, de depressão. E nós consideramos um episódio de mania quando dura pelo menos uma semana. e isso aí se alterna. Ninguém fica o tempo todo deprimido e nem o tempo todo mania, em fase de mania. Mas a distimia é aquele cidadão que vive vários episódios vendo sempre o mundo cinzento. era essa Hardien. Ou céus, ou vida, ou azar. Eu sei que nada vai dar certo. Fazer episódios de pessimismo muito frequentes. mas o transtorno bipolar ele deve ser caracterizado por alterações graves do humor que envolvem, então, períodos de humor elevado e de depressão que são polos opostos da mesma experiência afetiva ou da experiência afetiva. Mas há que existir um período de remissão. Portanto, há que existir um tempo. e baseado naqueles fatores que eu falei de energia, motivação e disposição aparecem sintomas cognitivos, físicos e comportamentais específicos de cada momento. você pega um paciente deprimido o paciente deprimido ele é um paciente com pouca energia é um paciente desmotivado é um paciente com pouca disposição é um paciente que tem alterações no sono ele não consegue dormir. Você pega um paciente com mania ele tem energia explodindo energia a todo vapor ele é motivado para tudo ele está disposto aqui ele não dorme porque ele não vê necessidade de dormir então, os dois quadros eles têm como se fossem visões diferentes de como usar energia motivação e disposição. Você pega um indivíduo deprimido ele é letárgico ele é apático ele não sente necessidade de realizar nada ele se fecha sobre ele mesmo. E aí uma adaptação distal da psicofarmacologia em que nós temos então os episódios é bom acentuar isso são episódios o episódio maníaco o episódio depressivo o episódio hipomaníaco e nós temos um episódio com características mistas o indivíduo apresenta um quadro de mania e um quadro de depressão são características mistas e os psiquiatras usam o DSM diagnóstico de transtornos mentais na quinta edição e classificam esses transtornos transtorno bipolar em tipo 1 tipo 2 o tipo 1 você tem mania é uma elevação do humor grave persistente e depois seguido de depressão esse é o tipo 1 no tipo 2 você não chega a ter a alteração máxima do humor para cima você fica numa fase um pouco mais baixa que é de hipomania mas tem os episódios depressivos a depressão é a mesma do tipo 1 e o misto tem a ocorrência concomitante de sintoma maníaco e depressivo mas tem o ciclotímico o ciclotímico ele é colocado aí porque é aquele que não preenche o requisito nem do tipo 1 nem do tipo 2 ele tem uma alternância de períodos hipomaníacos e depressivos ao longo de pelo menos dois anos ele vai alternando isso mais um ano em crianças mas você não consegue enquadrar nos critérios para um episódio de mania de hipomania ou depressão maior se não consegue enquadrar nem no 1 nem no 2 então considera um paciente ciclotímico esse paciente ele está com uma variação do humor que está fora ele está com uma disfuncionalidade ele está com um transtorno transtorno ciclotímico que você não conseguir enquadrar nem no tipo 1 nem no tipo 2 hoje a psiquiatria ela se fundamenta muito ela vai buscar muito as suas explicações a nível das alterações bioquímicas das aminas cerebrais e existe uma neurotransmissão que é muito afetada na depressão e que também é afetada aqui nos casos do transtorno bipolar que é a via dopaminérgica na verdade nós temos quatro vias dopaminérgicas essas vias saem do mesencefalo e vão para locais situados na córtex ou subcórtex então nós temos uma via que é a via que sai da substância nigra de samirin a nível mesencefálico e se dirige para o corpo estriado o corpo estriado é formado por dois núcleos o putâneo e o caudado que são núcleos da base nós temos a via mesolímbica nós temos a via mesocortical a via mesolímbica e mesocortical elas estão implicadas na esquizofrenia os sintomas positivos e negativos da esquizofrenia estão relacionados a alterações da transmissão dopaminérgica na via mesolímbica e na via mesocortical e nós temos a via túber infundibular que vai do hipotálamo para a hipófise envolvido nessas alterações você tem um circuito de recompensa que é muito importante no indivíduo que tem transtorno por uso de substâncias se você fizer uma separação um corte sagital no cérebro você vai ter aquilo que nós estávamos mostrando a área tegmentar ventral desencefálica o núcleo acúmbis e o córtex pré-frontal essa área tegmentar ventral é cheia de dopamina que vai ser liberada no núcleo acúmbis e no córtex pré-frontal esse sistema ele é ativado por estímulo de recompensa então por que você entra num transtorno você entra num transtorno porque aquela substância aquela ação ela te deu um momento de prazer um momento agradável então à medida que isso aí vai se repetindo você vai tendo um reforço dessa via de recompensa e aí aparece o transtorno por exemplo pelo uso de substâncias ilegais em toda sinapse porque essas transmissões são feitas através de sinapse então eu tenho uma região pré-sináptica eu tenho uma região pós-sináptica e eu tenho essa transmissão feita através da liberação de mediadores químicos então eu tenho um neurônio pré-sináptico eu tenho a região pós-sináptica que não está mostrada aqui eu tenho o transmissor no caso aqui a via dopaminérgica eu tenho dopamina e a cadeia de formação do transmissor eu tenho um aminoácido chamado tirosina essa tirosina é transportada para o interior do neurônio por um transportador transporte ativo sofre a ação de uma enzima chamada tiroxilase essa substância no citoplasma sofre a ação de uma outra enzima e se transforma em dopa ela sofre a ação da tirosina hidroxilase e se transforma em dopa depois sofre a ação de uma dopa descarboxilase se transforma em dopamina e essa dopamina não pode ficar livre no citoplasma ela vai ser degradada pela monoamino oxidase que é a enzima que quebra as aminas ela vai ser guardada em vesículas e quando vier o potencial de ação que vai fazer entrar cálcio nessa terminação essas vesículas então vão expulsar dopamina por exocitose essa dopamina vai interagir com receptores dopaminérgicos podem ser pós ou pré-sinápticos podem estar próximo da fibra pré-sináptica ou longe e vão ser atingidos por difusão eu tenho uma família de receptores o D1 e D5 formam uma família D2 D3 e D4 formam outra família todos esses receptores estão acoplados a uma enzima chamada adenil ciclase a dopamina que foi liberada e saiu do terminal pré-sináptico interagiu com receptores parte dela vai ser recapitada para o terminal então eu tenho um transportador que vai pegar a dopamina da fenda e vai jogar para dentro do terminal vocês já viram quando tratam depressão eu tenho os inibidores seletivos do transporte de serotonina ou de serotonina e norepinefrina pois é esse transportador que pega no caso aqui a dopamina e joga para dentro do terminal e a dopamina é destruída por uma enzima chamada catecol ometil transferase é assim que há o desaparecimento dessa enzima a dopamina está implicada na hipótese dopaminérgica do transtorno afetivo bipolar achados convergentes de estudos farmacológicos e de imagem apoiam a hipótese de aumento na disponibilidade do receptor D12 e D3 que eu mostrei para vocês e associado a isso a uma rede de recompensa hiperativa a nível do estriado isso tudo levaria a um aumento da transmissão dopaminérgica então eu tenho na mania um aumento da transmissão dopaminérgica a dificuldade é saber porque o indivíduo sai da fase de mania e vai para a fase de depressão esses mesmos achados evidenciam nível aumentado do transportador de dopamina que eu mostrei para vocês e uma vez que esse transportador joga a dopamina para dentro do terminal de volta então a transmissão dopaminérgica ela diminui de intensidade o indivíduo então passaria da fase de mania para a fase de depressão bipolar nós vamos falar basicamente nesta tarde dos estabilizadores do humor do lítio vamos passar só umas pinceladas sobre carbamazepina e valproato porque não tem tempo para estudar todos eles de uma vez só nós vamos estudar os anticonvulsivantes tem um momento propício para estudá-los e nós vamos estudar nós vamos estudar ansiolíticos nós vamos estudar antidepressivos e todos eles então acabam sendo implicados na terapêutica do da estabilização do humor então nós vamos falar basicamente dos sais de lítio vamos falar alguma coisa de carbamazepina e de valproato então os sais de lítio são usados há muito tempo foram os primeiros medicamentos utilizados em busca de estabilizar o humor ele é usado tanto no tratamento agudo como um tratamento de manutenção do transtorno bipolar do humor e o que é o lítio lítio é um elemento simples que se encontra na natureza algumas rochas tem um alto teor de lítio e são estas as fontes que quase todo o lítio é utilizado na indústria e na medicina os estabilizadores do humor são substâncias que visam diminuir os sintomas de mania ou de depressão que tem por objetivo evitar o aparecimento de episódios e elas não devem piorar os sintomas de mania ou depressão por causa dessas dessas da diminuição dos sintomas e evitar o aparecimento de episódios elas diminuem a frequência com que os episódios ocorrem então nós temos carbonato de lítio temos anticonvulsivantes como valproato lamotrigina carbazepina e os neurolépticos preferencialmente os de segunda geração chamados de neurolépticos atípicos que nós vamos tratar quando estudarmos os antipsicóticos lembrar para vocês ainda da época do vestibular linac roubou o césio da França não é isso que a gente decorava no vestibular então isso aqui o lítio é um metal metal alcalino valência vocês observem aqui que ele tem um raio menor do que o do sódio acima do sódio então o lítio é carga positiva ele entra na célula mas ele não tem capacidade de gerar potencial de ação quer dizer no entanto por ser um metal alcalino da mesma da mesma família do sódio dos alcalinos ele pode deslocar o sódio do interior da célula até recentemente o tratamento preferido do transtorno bipolar o transtorno afetivo bipolar sobretudo na fase maníaca era o lítio ocorre que a resposta ao lítio é muito lento ao contrário do que se pensa lá no pico da mania ou no pico da depressão pode ocorrer uma psicose psicose maníaca ou psicose depressiva o que é psicose? é quebra da realidade o indivíduo perde o contato com a realidade lá no pico da mania ou da depressão o indivíduo pode de repente saltar de um edifício por achar que ele pode voar lá na elucubração de um de um episódio de mania mas por outra ele pode achar que não vale a pena viver mais e também se matar num episódio de depressão então nos dois extremos nós podemos ter uma quebra uma ruptura com a realidade que caracteriza um quadro de psicose então se você tem um paciente com ideação suicida com risco de morte você não vai fazer uma medicação em que você leva de uma a três semanas para começar a observar a resposta essa resposta de remissão ela é boa em pacientes em crise de mania mas ela é mais baixa nos pacientes que necessitam de internação ela é eficaz em 60% dos pacientes como tratamento de manutenção porcentagem menor nos mais graves então hoje pelo que eu já falei predomina então a associação com antipsicóticos nos episódios graves de mania mas também nos episódios de depressão que podem ser utilizados o lítio é desprovido de efeitos bloqueadores autonômicos que era um problema sério quando se utilizava e se utiliza até hoje os neurolépticos de primeira geração porque eles bloqueiam os setores autonômicos muscarínicos e o uso profilático dele visa evitar tanto a mania quanto a depressão então o que faz o lítio o lítio ele modula modular quer dizer ele interfere na neurotransmissão do sistema nervoso ele inibe a transmissão dopaminérgica ele inibe a transmissão na via do glutamato na via glutamatérgica e ele potencializa a neurotransmissão gabaérgica ele potencializa a transmissão inibitória ele inibe a transmissão excitatória ele inibe a neurotransmissão dopaminérgica e aí ele ajuda naquela hipótese que eu falei da desregulação cíclica então o que que acontece o indivíduo tem o excesso de dopamina tem um aumento da neurotransmissão esse excesso de transmissor liberado provoca um down regulation quer dizer provoca uma diminuição da resposta dos receptores seja porque esses receptores inativaram seja porque esses receptores foram endocitados eles desapareceram da membrana e aí então tem uma queda nessa transmissão e essa queda nessa transmissão é associada com a depressão é assim que se procura explicar a teoria dopaminérgica da transtorno afetivo bipolar quando ele inibe a neurotransmissão dopaminérgica ele ajuda a regular o que está desregulado ele inibindo vai diminuir a quantidade de neurotransmissor liberado e vai diminuir então o down regulation e a consequente depressão a ativação pós-sináptica daqueles receptores que eu mostrei D1 a D5 ela é mediada por receptores acoplados a proteína G a gente não tem tempo para falar mas vocês já sabem que existem receptores metabotrópicos que não são canais iônicos não são enzimas são receptores que precisam da proteína G para que o o primeiro mediador para que a droga agonista para que o hormônio uma vez interagindo com o receptor ative ou iniba essa proteína G para que aconteça então a resposta celular o lítio ele vai alterar a funcionalidade da subunidade do receptor portanto agindo a nível de proteína G de causa da o reguleixo do receptor de NMDA que é da transmissão glutamatérgica o glutamato age em receptores de NMDA em receptores AMPA e nos receptores metabotrópicos ligados a proteína G glutamato ele é excitatório e se encontra muito elevado nos episódios de pneumonia aliás gente se vocês forem estudar hoje as vias glutamatérgicas e gabaérgicas elas acabam sendo as vias importantes nesses episódios por exemplo na terapia na fisiopatologia da depressão hoje se sabe que é um neurônio gabaérgico mal funcionante e deixa de inibir o sistema glutamatérgico e esse esse desregulamento da transmissão gabaérgica vai fazer com que a glutamatérgica interaja com a via dopaminérgica mesolímbica mesocortical e leve as alterações vistas na esquizofrenia então no caso da transmissão pelo glutamato logo no início ele estimula a neurotransmissão mas no uso crônico essa transmissão vai sofrer uma modulação para baixo vai diminuir a transmissão e no gaba desculpem gente aqui está errado é um neurotransmissor inibitório gaba é um neurotransmissor inibitório esqueça esse excitatório aqui nem sei porque ele saiu aqui gaba é um neurotransmissor inibitório ele se imbrica com as vias glutamatérgicas e pode até determinar a excitação mas inibindo uma inibição o lítio vai aumentar os níveis de gaba no líquor para a sinapse que facilita a liberação de gaba e a nível pós-sinapse provoca a regulação dos receptores gaba B então ele intensifica a neurotransmissão gabaérgica lembrem ele inibe a transmissão de dopamina e de glutamato e ele promove a neurotransmissão gabaérgica aquele primeiro slide que eu mostrei mas o lítio não age só a esse nível das vias a nível dos receptores ele inibir ele trabalha modulando interferindo no funcionamento de uma série de enzimas por exemplo a proteína quinase C proteína quinase C é uma proteína importantíssima e essa proteína quinase C vai pegar lá o fosfolipídio da membrana fosfato de colina e vai então separar esse fosfolipídio em inositol trifosfato e em diacil glicerol e essa proteína quinase C tem um substrato chamado marcix que é o substrato de proteína quinase C rica em alanina pois o lítio vai inibir a proteína quinase C essa marcix e vai inibir uma outra enzima importante que é a GSK3 e por conta das ações em proteína quinase e na marcix ela tem um efeito antimaníaco por quê? porque se acredita que o paciente no episódio de mania ele tem um aumento do estresse oxidativo determinado pela formação de prostaglandinas então essas vias essa ação dele na proteína quinase e na marcix é reduz o estresse oxidativo inibe a GSK3 que está envolvida na transcrição gênica essa enzima vai agir a nível de núcleo determinando ou alterando a transcrição gênica vocês sabem que os genes podem ser modulados pelos fatores de transcrição então essa GSK3 vai estimular ou inibir a formação de determinadas proteínas e provocar alterações nas transmissões na transmissão da via onde essa proteína está envolvida então se sabe que em condições de estresse crônico como na mania essa essa via está ativada inibindo isso a gente vai diminuir essa esse estresse crônico da mesma forma que eu já mostrei anteriormente ela está envolvida na transcrição gênica e na plasticidade sináptica e por último mas não menos importante o lítio vai facilitar a produção de fatores neuroprotetores então o lítio vai agir a nível desse crebe crebe ele quer dizer que é uma proteína de ligação ao AMP cíclico portanto é um alvo abaixo quando tem um receptor o receptor estimula a adenilciclase a adenilciclase transforma o ATP em AMP cíclico o AMP cíclico vai então agir neste crebe e vai chegar até o núcleo da célula e interferir na transcrição gênica levando a produção de fator neurotrófico dependente do cérebro e BCL2 que também é uma proteína envolvida na neuroproteção portanto o lítio ele facilita a produção de fatores neuroprotetores por quê? porque ele vai ativar esse fator de transcrição e leva a produção de fator neurotrófico dependente do cérebro e o BCL2 então nós pudemos dizer que o lítio atua em diferentes locais no sistema nervoso central tem efeitos neuroprotetores e ele modifica ele faz uma remodelagem ele faz uma ele aumenta a plasticidade mas onde no cérebro nervoso? no córtex ventral singular do anterior no córtex pré-frontal no hipocampo então está relacionado com a memória e a amígdala está relacionado com o sistema límbico relacionado com as emoções relacionado com o nosso sistema de luta ou fuga portanto são esses diferentes locais onde vai agir o lítio então nas ações celulares nós já vimos que ele interfere nos sistemas de sinalização celular sistema da adenil ciclase AMP cíclico sistema da inositol monofosfase fosfatase sistema da proteína quinase da glicogênio sintase quinase GSK3 e fatores neurotróficos esse BCL2 está envolvido na apoptose apoptose é importante porque aquelas células doentes aquelas células com defeito precisam ser retiradas não podem seguir para dar origem às células mais doentes então elas são destruídas por apoptose no ciclo celular nós temos um momento em que vai haver a avaliação daquela célula que está sendo formada e se ela for uma célula defeitosa deve ser destruída então essas vias de sinalização o que elas fazem nos transtornos do humor elas amplificam e atenuam e integram vários sinais isso é importante nos circuitos intracelulares nos módulos celulares regulam vários neurotransmissores desempenham um papel crítico na memória celular e na neuroplasticidade de longo prazo vão regular a rede de sinalização complexa então na base das funções cerebrais de ordem superior de humor de cognição elas atuam como alvos de muitos hormônios implicados nos transtornos de humor todo mundo já conhece a TPM função dos hormônios esteroides no transtorno pré-menstrual dos hormônios da tiroides glicocorticoides e atuam como alvos para medicamentos que são muito eficazes no tratamento do transtorno de humor então essa sinalização só relembrando vocês tem o meio extracelular tem a membrana da célula nessa membrana tem um receptor lá tem o primeiro mensageiro esse primeiro mensageiro encontra esse receptor tem afinidade por ele interage com esse receptor ativa esse receptor esse receptor está acoplado a uma proteína chamada proteína G que pode ser estimulatória ou inibitória essa proteína G vai então agir sobre uma enzima que pode ser uma adenilciclase que vai pegar um precursor no caso o ATP e vai transformar num AMP cíclico vai funcionar como um segundo mensageiro o primeiro mensageiro lá em cima foi o hormônio o segundo mensageiro aqui vai ser o AMP cíclico esse AMP cíclico ele vai fosforilar enzimas numa cadeia até acontecer a resposta celular que pode ser lá no núcleo através do CREB determinando uma transcrição de uma proteína então no caso do lítio nós temos várias enzimas que são alteradas por ele nós temos a inositol monofosfatase ela é importante nessa via do inositol essa via do inositol ela está muito ativada na mania então o que que essa enzima faz ela vai tirar o fósforo do inositol mil inositol que é o mais importante inositol é um componente celular situado nas membranas ele é sempre fosforilado então essa enzima vai defosforilar o inositol vai ficar então o inositol e o fosfato e essa enzima é inibida pelo lítio o que que vai acontecer não vai ter mais inositol para essa via funcionar e nós vamos ter então a diminuição da intensidade do funcionamento dessa via do inositol que estava ativada na mania a outra enzima inositol polifosfato fosfatase também faz parte dessa via do inositol que é inibida pelo lítio e leva também a inibição da produção do IP3 tem essa difosfato nucleotidase envolvida na produção de AMP ela é inibida e é um alvo que resulta em diabetes insípto nefrogênico induzido pelo lítio que é uma das complicações do tratamento com lítio tem essa frutose um ser difosfatase relacionada com a gliconeogênese não se sabe o que acontece da inibição dela e a mesma coisa forxa o glicomutase agora essa aqui não a glicogênese sintase quinase 3 vocês vão ouvir falar muito dela porque é uma enzima muito importante muito ativa participa de várias redes de sinalização e que ela limita os processos neurotróficos e neuroprotetores então quando ela está ativada eu tenho uma alteração para menos da neuroplasticidade eu tenho uma alteração para menos dos fatores neurotróficos então está aqui a via do inositol fosfato então está aqui o inositol fosforilado dando fosfato de inositol fosfato de inositol vai dar o fosfato de inositol de fosfato esse aqui então vai sofrer a ação da fosfolipase C já mostrei antes vai dar o diacilglicerol inositol trifosfato que continua a cascata para baixo e volta perde um fosfato e se transforma em inositol por nação de uma fosfatase inositol de fosfato deveria se transformar em inositol monofosfato para se transformar em inositol só que essa enzima aqui ela é inibida então não vai ter inositol para manter essa via funcionando há uma diminuição muito grande do funcionamento se acredita que essa diminuição melhora os quadros de mania é a mesma via um pouco mais complicada aqui porque segue anteriormente vocês viram que parava aqui no IP3 e aqui a gente vê que o IP3 que é inositol trifosfato vai lá no retículo endoplasmático vai liberar cálcio e aí o cálcio é um outro mediador e esse mediador cálcio ele vai ativar uma série de proteínas e vai participar de outras vias de sinalização essa GSK3 ela é uma via final de três de três vias importantes ela é o final de três vias importantes uma delas é do receptor de insulina quando o receptor de insulina é ativado ele vai terminar atuando sobre a GSK3 essa via da proteína quinase B e essa outra via aqui WNT todas elas vão ativar a fosfinositol quinase e vai dar o fosfinositol trifosfato nós já vimos lá em cima ele segue vai ativar a proteína quinase essa proteína quinase então vai fosforilar GSK3 quando fosforila ela fica inativada GSK3 fosforilada é inativa fica inibida então inibindo a GSK3 ela não vai fosforilar um fator de transcrição chamado beta-catenina então a beta-catenina D fosforilada vai lá para o núcleo e vai transcrever proteínas que vão modular o metabolismo energético neuroproteção e neuroplasticidade vocês já viram aqui isso o estresse eu já mostrei o lítio ele é absorvido quase completamente em 6 a 8 horas os níveis plasmáticos são atingidos em 30 minutos a 2 horas a distribuição dele ele tem um volume de distribuição pequeno praticamente é igual a água corporal é uma entrada muito lenta no compartimento intracelular ele só passa através do mesmo canal que o sódio e praticamente não se liga às proteínas plasmáticas não tem metabolismo nenhum ele sai do organismo sem ser metabolizado e ele é excretado pelos rins meia-vida plasmática dele é de 20 horas e a concentração plasmática que deve ser atingida durante a medicação varia entre 0,6 e 1,4 a dose e meio mec quilo dia em doses fracionadas quando eu uso o lítio quando eu medico alguém com lítio eu devo lembrar que ele tem um índice terapêutico baixo então a concentração terapêutica é muito próxima mas muito próxima da concentração tóxica então é recomendável que seja controlada a concentração cérica e essas medidas da concentração cérica devem ser feitas com intervalo de 12 horas após a última dose a primeira dose é feita no quinto dia após iniciar o tratamento no quinto dia colhe e dosa o lítio por quê? porque se acredita que com 5 dias o lítio já se equilibrou então já existe um equilíbrio entre o plasmático e aquele situado fora do plasma depois disso cada 2 a 3 meses durante os 6 primeiros meses as interações do lítio quem que aumenta a concentração de lítio e diminui a depuração os diuréticos tiazídicos os anti-inflamatórios não esteroides os inibidores da ECA e o metronidazol quem reduz as concentrações plasmáticas de lítio os diuréticos poupadores de potássio lembrem que os poupadores de potássio são diuréticos que vão agir expulsando o sódio e guardando o potássio eles fazem a mesma coisa eles expulsam o lítio então reduz as concentrações quem é que aumenta a toxicidade a metildopa carboamazepina a feniltoína os bloqueadores de canais de cálcio e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina então quem faz tratamento de depressão ou de ansiedade transtorno de ansiedade generalizada quem é hipertêncio da bloqueador de canal de cálcio quem tem problemas dispôs de aparecimento de convulsões usa fenitoína quem usa carbamazepina por exemplo para tratamento de dor neuropática e usa metildopa por exemplo tem um aumento da toxicidade pelo lítio quais são os efeitos adversos do lítio mais comum deles é o tremor mesmo com as doses terapêuticas algum tremor aparece coreatetose são movimentos coreiformes dos membros uma hiperatividade motora ataxia desartria afasia confusão mental tem efeitos adversos na tiroide leva a diminuição da função que é reversível e não progressivo leva a um aumento da glândula e o hipotiroidismo mas o pior é que ele pode produzir o diabetes insípido diabetes insípido nefrogênio então ocorre uma perda da resposta ao hormônio antiurético o que é que faz esse hormônio antiurético o hormônio antiurético vai agir lá no rins lá no ducto coletor induzindo a aparecimento de aquaporinas e isso aí ele vai então reter água diminuir a quantidade de diminuir a quantidade de urina que é eliminada então se eu tenho uma diminuição da resposta o indivíduo vai filtrar e urinar muito e esse estado é resistente a vasopressina mas responde a amilorida que é um diurético opador de potássio também acontece poliúria e polidipsia muita sede e urina demais acontece nefrite intersticial crônica e glomerulopatia cardiovasculares ele provoca arritmias ele tem assim da doença do nosso sinusal em que pode acontecer episódio de bradicardia e tacardia e tem achatamento em versão da onda T diarreia náuseas edema hipertensão intracraniana que é rara e convulsão que é rara eu doso o lítio para ver as concentrações para evitar então uma intoxicação intoxicação pode ser leve moderada ou severa vocês já viram que os níveis desejáveis eram 1.4 então 1.5 a 2.5 é uma intoxicação leve em que clinicamente eu observo náusea vômito fadiga letargia e um tremor fino moderada quando já eu tenho acima de 2.5 e até 3.5 já tem confusão agitação desartria então se eu estou fazendo lítio num paciente o paciente eu não dosei ele começa a fazer desartria dificuldade para falar fala complicada fala difícil da gente entender a ataxia ele abre as pernas para andar ele está hipertônico ele tem reflexo exacerbado nistagmo ele provavelmente está com a quantidade elevada de lítio no plasma e severa ele pode ir para coma convulsão e sofrer um colapso cardiovascular a outra droga é a carbamazepina estabilizador de humor aprovado para uso em transtorno bipolar episódio de maníacos e mistos mas ele fundamentalmente é um anticonvulsivante foi inicialmente é usado muito em dor neuropática neuralgia do trigênio é um composto tricívico mas não é usado como antidepressivo tratamento da depressão maior e ele tem baixa afinidade para transportador de serotonina e norepinefrina ele vai inibir os canais de sódio seja canais de sódio do próprio ou canais acoplados ao receptor de glutamato com isso ele vai ele tem afinidade pelo canal no estado inativado e é dependente do uso então quando você usa carbamazepina da mesma maneira que fenitoína porque ele é anticonvulsivante porque ele age no momento em que existe uma frequência alta de disparos para para a convulsão porque vai agir naquela área onde tem uma frequência de disparo maior então tem uma quantidade maior de canais inativados e ele tem mais afinidade por esses canais tem uma boa absorção gastrointestinal tem uma biodisponibilidade quase 100% 6 horas a 8 depois da administração já atinge o pico se der junto com alimentos vai retardar a absorção a distribuição é lenta o VD é de 1 litro por quilo ligação proteica de 70% é muito é a depuração sistêmica é muito baixa no início mas aí ela vai induzindo o seu próprio metabolismo que ela é metabolizada no citocromo sistema de citocromo citocromo P e aí ela induz o citocromo e começa a aumentar o metabolismo dela mesmo como se houvesse uma tolerância metabólica minha vida inicial é 36 vai cair para desouro à medida que o tratamento continua a excreção renal é de 5% na forma inalterada os efeitos colaterais sedação tontura confusão instabilidade na marcha cefaleia visão turva leucopenia erupção cutânea raríssimo anemia plástica e raríssimo acílio de Steve Johnson eu chego então no valproato de sódio que é o último que nós vamos tratar ele na verdade é usado como anticonvulsivante mas ele está ganhando uso do transtorno afetivo bipolar ele é uma droga realmente antimaníaca a eficácia dele é equivalente ao lítio no início do tratamento transtorno misto e bipolar de ciclagem rápida responde melhor a ele do que ao lítio o perfil de efeitos colaterais é tal que é possível aumentar rapidamente a dose sem causar sintomatologia que impeça ou seja não são não tem grandes efeitos colaterais não são muito intensos eu posso aumentar rapidamente a dose o que ele faz ele interfere diretamente no metabolismo do GABA ele vai aumentar os níveis cerebrais de GABA e GABA é um transmissor inibitório ele vai potencializar então a sinapse GABA-érgica ele provavelmente desempenha um papel significativo no controle imediato das crises epiléticas que é usado como anticonvulsivo possivelmente também vai mediar alguns efeitos terapêuticos iniciais no transtorno bipolar e enxaqueca ele suprime a atividade do canal de sódio dependente de voltagem e ele interfere na sinalização intracelular que ele inativa aquela GSK3 então vai promover lembra que ela atrapalha a formação de fatores neurotrópicos e a neuroproteção cerebral quando ele inibir então ele vai proteger o cérebro então ele vai promover a síntese de fatores neurotrópicos neuroprotetores por exemplo fator neurotrópico dependente do cérebro aquela mesma via do inositol só que para começar aquela via a glicose 6-fosfato a glicose que entrou na célula tem que sofrer a ação dessa enzima a mi-inositol fosfato sintase essa mi-inositol fosfato sintase ela é inibida pelo valproato através de uma enzima chamada MCK1 que é o homólogo da GSK3 essa inibição desta enzima se não tiver essa enzima não vai ter inositol porque o único jeito de formar inositol é a partir da glicose 6-fosfato então inibindo essa enzima aqui não vai ter inositol 3-fosfato não vai ter a via do fosfato que estaria exacerbada na mania então pela depressão de inositol eu vou ter um efeito estabilizador do humor então a inibição da MIPS pelo valproato que é dependente dessa dessa MCK1 que é uma quimiocina sugere um modelo que unifica duas hipóteses atuais do mecanismo de ação depleção do inositol inibição da GSK3 então no transtorno bipolar na fase de mania no episódio agudo é o litioácido valproico associado aos antipsicóticos atípicos principalmente os ou quase que unicamente hoje os atípicos a segunda escolha carvamazepina para prevenir a recorrência lamotrigina lítio aço valproico e carvamazepina e na depressão bipolar olanzapina olanzapina na fase depressiva olanzapina com foxetina que é o inibidor do transporte de serotonina ou ketiapina que é o neurolepto é que nós tínhamos que conversar achei interessante destacar sobre estabilizadores do humor muito obrigado professor obrigado a vocês professor oi alô tá me ouvindo alô boa noite professor acho que Andressa tá com um problema no microfone chegou uma dúvida aqui no nosso chat o Ricardo de Souza perguntou para episódios depressivos graves causados pelo transtorno é que eu tive um pequeno problema aqui no meu microfone a pergunta do Ricardo foi assim para episódios depressivos graves causados pelo transtorno bipolar o lítio ainda é o mais indicado não Luísa aí tu pode continuar ele não responde bem a esse quadro você teria que usar o neuroeléptico ou a fluoxetina para conseguir um resultado melhor ou então o aço valproico ou então a carbamazepina mas é o lítio aqui não é a primeira escolha mas veja eu não sou psiquiatra eu sou professor de farmacologia eu estou dizendo o que eu observo nos livros naturalmente isso aí é uma pergunta que é mais fácil de responder para quem está no dia a dia entendi de dúvida só foi essa professor a aula foi muito boa muito obrigada por ter aceitado o nosso convite o senhor tem alguma consideração final eu queria dizer que eu acho muito importante o funcionamento dessas liga eu tive eu tive a felicidade única de estar participando pela segunda vez eu já participei da liga de dei uma aula para a liga de cirurgia e agora estou com vocês na liga de psiquiatria que me deixa muito feliz porque eu faço parte no sexto período do módulo da parte de doenças de transtornos mentais transtornos afetivos eu tive oportunidade de participar com vocês nisso e eu agradeço então essa oportunidade vejo vejo com muita vejo com muita com muito boa esse aspecto de vocês não ficarem simplesmente na redoma na caixinha vocês procurarem realizar procurarem fazer estarem inquietos que a inquietude é que leva eu querer uma resposta para uma pergunta é que leva a pesquisa é que leva ao crescimento do medicina em qualquer área a acomodação nunca é boa para quem quer subir para quem quer ver novos horizontes se eu ficar acomodadinho na caixa o mundo está bom para mim e aí eu não realizo nada parabéns para a iniciativa muito obrigada uma pessoa no chat está perguntando se o senhor tem instagram que ela gostou da sua aula e queria acompanhar ah eu tenho instagram eu não sei dizer como é que passa para ela mas eu tenho instagram mas o senhor sabe como é que está o seu nome lá no instagram o instagram está em nome de carlos alberto certo professor muito obrigada a aula foi muito boa obrigado por ter aceitado nosso convite mais uma vez vocês acharam que foi uma aula muito pesada muito não não estava ótimo de não colocar não não ir muito a detalhes mas vejam hoje a psiquiatria e os psiquiatras estão muito envolvidos com esse sistema de sinalização celular fica difícil então ensinar isso sem sem chegar a essa sinalização procurei não ir muito fundo mas eu não poderia deixar de falar nisso foi ótima aula professor gente então boa noite obrigado pelo convite boa noite professor vou encerrar a transmissão boa noite a todos boa noite eu vou encerrar a transmissão boa noite a todos boa noite a todos boa noite a todos boa noite a todos